Nós precisamos, na UEN, na UE, precisamos produzir para trabalhar dentro da indígena, entendeu? Por isso que nós estamos aqui para, precisa vocês, o presidente vai apoiar para nós. Nós apoiando hoje, convido atual, convido na FUNAI, também. Da presidente Bolsonaro. Todo dia, a aldeia faz planejamento, conversando sobre isso. Índio precisa melhorar nossa vida. Também nós precisamos produzir para ajudar para o Brasil, ajudar para a comunidade indígena. Nós temos terra grande, nós não precisamos mais terra. Nós precisamos usar nossa terra. Mais uma etnia lá de Mato Grosso, buscando aí o desenvolvimento econômico sustentável, buscando a sua autonomia através do trabalho. Isso é um caminho que não tem mais volta, o presidente Marcelo ou o presidente Jair Bolsonaro. Os índios acordaram e viram que as coisas mudam. Nós já estamos naquela fase, nós precisamos usar nossa terra, nós temos elas. Hoje nós precisamos sobreviver dignamente em cima dela. E os poderes, eles precisam se unir para escutar a voz desse povo indígena, que hoje clama, até mesmo para manter a sua cultura, precisa hoje de uma rentabilidade. Não se faz mais cultura na miséria, não se faz cultura passando fome. Hoje a libertação dos povos indígenas se está dentro da comunidade. De forma nenhuma vai perder sua cultura e sua tradição. Primeiramente agradecer a toda a equipe da FUNAI, Dr. Marcelo Xavier, toda a sua equipe pela recepção. Agradecer essa atual gestão, como o José e o Arnaldo do Doai falou. Temos aqui também outra etnia, que é o Zerik Batza, do município de Bras Norte. Temos toda aquela região para ser explorada e claro, por eles, que são devidamente os proprietários das suas áreas já homologadas no estado de Mato Grosso.